Eu quero o Sporting Campeão, o Sporting Campeão Joga e luta com a gafa de uma bobião Seja no estádio ou no pelo, no estádio ou no pelo Eu quero o Sporting Campeão, Sporting Campeão Palazzo Pami-gale Vale esporting a ver, eu quero esporting campeão Esporting campeão! Contigo já passei por muitas batalhas Ai muitas batalhas E não me arrependo nada do que fiz Do que fiz Mesmo que um dia a voz me falhe Que ela nunca falhe Nunca vou deixar de cantar por ti Nunca vou deixar Contigo irei sempre para a luta Sempre para a luta Defere sempre o meu melhor Ai o meu melhor Mesmo se não tiver mais força Não tiver mais força Nunca vou deixar de estar aqui Nunca vou deixar Eu quero esporting campeão Esporting campeão Joga e luta com a garra de união Seja no estádio ou pavilhão Esporting campeão Esporting campeão Tra-la-la-la-la-la-la-la-la... Vales-ản-dígale Eu quero um Horx obisca-ʔél Horx obisca-ʔ скандes Saber Contigo já passei por muitas batalhas E não me arrependo nada do que fiz Mesmo que um dia a bosta falhe Nunca vou deixar de estar aqui Nunca vou deixar Eu quero o Sporting campeão O Sporting campeão Joga e luta com a garra Seja num estádio ou pervilão Eu quero o Sporting campeão Sporting campeão Eu quero o Sporting campeão Sporting campeão O forte quer vê, o forte quer vê Tcham de rinúncer De grande orgulha Se довdi um starting um peribil No idealismo emiziert O forte quer vê Não, 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 não Adesso iam que Não, 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 não La, 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 la A resto diga-me, eu quero um Sporting Campion Sporting Campion Eu quero um Sporting Campion Um Sporting Campion Jovei luta em toda a casa Eu vou te ver Seja no Stadio Campion O Stadio Campion Eu quero um Sporting Campion Sporting Campion A resto diga-me, eu quero um Sporting Campion A resto diga-me, eu quero um Sporting Campion Sporting Campion